Fala família, estamos aqui na RL Motos e hoje eu trouxe a mala acabada para fazer a troca de óleo Depois da viagem de Recife, viagem aí no total de 1.700 km e é o seguinte, tivemos uma surpresa muito desagradável Vamos lá, cadê você Rafa? Daniel não está aqui hoje, e barril hein? É, está aqui ó, mala acabada Marcos aí, Juninho, está aqui, mala acabada está aqui, tiramos o óleo E aí para surpresa, se identifique você, Rafael RL Motos Bora Rafael, para sua surpresa meu querido inscrito, olha só quanto é que tinha Quando a gente foi medir a quantidade de óleo que tinha, 1 litro 1 litro de óleo, e ela pega dois Exato Antes de fazer a viagem eu vim aqui e mostrei para o Daniel, mostrei para o Dan, perguntei, isso aí dias antes da viagem Perguntei para o Dan sobre o nível do óleo, se estava ok, o Daniel olhou e disse, não está ok o nível do óleo Galera, depois de 1.700 km, a moto consumiu 1 litro de óleo Tem alguma coisa errada E aí, pode ser o radiador, Juninho tinha falado que o radiador dessa moto é muito pequeno Pô, cara, é muito a treta, viu? Você acha que pode ser o radiador também pequeno, Juninho? Não, ela aquece muito, não tem uma ventilação boa o suficiente para que possa refrigerar, por isso que quando em viagem ela consegue baixar óleo Você falou que falca também é assim, né? É, falca é bem uma boa Então assim, bem preocupante galera, bem preocupante porque quando a gente trocou esse óleo, eu estava com 3.000 km, que foi quando eu cheguei de Campinas A gente colocou óleo, eu rodei muito pouco aqui na cidade, não baixou óleo e baixou agora Você estava aqui também, não estava, Rafa, quando trocou óleo? Estava aqui E... E aí, velho Após a viagem... Estou aqui, estou aqui Sem chão E mais é porque assim Botou normalmente o monocelinho, costuma baixar um pouco de óleo Pô, mas é um litro, velho? Uma viagem de 1.700 km? A gente não está dizendo o que é isso, né? 1.000 km, só para fazer de agora, abaixando aí, na foco, abaixando aqui em Patina Com 5.000 ml A foco abaixou 900 ml 1.000 km, essa partida em 1.000 km Bom, está aí A sorte é que eu vim logo para cá É Eu cheguei ontem Ontem, dia 22 Cheguei ontem, segunda-feira Hoje é terça, 23 de fevereiro Aqui Então eu vou colocar óleo E agora, como é que você falou, eu vou ter que andar com... Com óleo de reserva? Ele falou que eu vou ter que andar com uma garrafa de óleo debaixo do braço Não é isso, velho? Eu vou viajar para o Paraná São 2.400 km Mas tem que levar a óleo Vou ter que levar a 2.700 km Quando você vai estar com óleo novo, pela conta agora, 7.700 km O IA rodou um total de 3.000 km E assim, coincidentemente exigiu mais um motor nesses 1.700 km Porque você rodou com os primeiros 3.000 km aqui, não tem essa... Não tem isso Então o que acontece Agora você vai estar com óleo 100% noiva para viajar E observar E depois que ela passar de 2.700 km E vai ocorrer a mesma coisa Aí você pode variar também para o distorção de estrada Existe o motor Então... Foi a memória que a gente tinha colocado a outra vez Você viu Não está com descompressão É bom É bom É bom Eu estava achando que ela... Porque qualquer coisa... Se tiver normal, você chegar lá Você vai ter que colocar para voltar 2.000 km Sim Você já leva Já leva Olha quem chegou Vem cá Vem cá Vai botar a máscara Vai ganhar Rapaz, não está bem não Ele já está sabendo ali Vem cá Vai botar a máscara Meu irmão Ele foi para o salão fazer a sobrancelha Ele foi fazer a sobrancelha Galera Fiquei assustado agora Fiquei assustado pessoal Eu estava achando O Rafa estava aqui Você acompanhou tudo Vem cá É porque na época o Rafa Ele estava Ele estava De férias Você estava de férias Contundido Contundido de férias E aí? Vamos lá Estou bem agora Graças a Deus Até o motor né Rapaz Depois eu vou contar a história Eu vou colocar O card Para vocês verem A história Para eu chegar aqui Ontem Eu cheguei aqui em Salvador 5.30 Pensei Cara, os caras vão estar fechados E aí eu pensei Vou levar na RL direto Porque deve estar com descompressão E Eu peguei Para ir na missão A viagem inteira A moto falhou E chegou ao ponto Da sonda Não vai conhecer o combustível Ela não ligava Não ligava Não ligava E aí eu pensei Cara, vou levar logo na RL Ou então vou mandar o reboque logo Levar para a RL Deu tudo certo Consegui chegar até aqui Sem problemas A moto rendeu bem Mas embaixo Ela morria E ainda Em alguns momentos Ela morre E aí É a sonda A sonda fica louca Completamente louca Só que eu pensei Durante a viagem Que isso é comportamento De descompressão também Quando você chega Na rotação mais baixa Ela morre E eu pensei Pô, a moto está com descompressão Eu não ia parar Eu estava olhando Cara, eu estava tenso Eu não podia parar a moto Resultado, cara Trouxe para cá Hoje Para vocês verem Se ela estava com descompressão Na junta Porque essa junta É a junta que não presta E trocar o óleo Trocar o filtro Porque ela bateu 6 mil Lembrando Lembrando, pessoal A revisão dessa moto É com 5 Mas eu troquei o óleo Assim que eu cheguei Com 3 Então aí eu podia fazer com 6 E a própria Royal de Campinas Está ciente disso E aí eu vim aqui Para trocar o filtro E a troca de óleo Cara, 1 litro Queimou 1 litro nessa viagem Aí você lembra que eu trouxe para cá E você perguntou Dan, está no nível Você está no nível E eu rodei só na cidade Não baixou o nível Nessa viagem de 1.700 km Baixou 1 litro, só Tudo bem Peguei rodovia com 45 graus Fui a mesma coisa estranha Porque a gente colocou óleo top Pois é, cara Está ali Óleo top Não tem... E aí que vem aquela situação Se a moto já estava rodando com óleo baixo Automaticamente Até pelo sistema de segurança da moto Ela pega e ligava Então essa coisa de descompressão É de certa som da lâmida Agora com óleo novo Quando você sair Você vai ver se ela vai voltar a trabalhar normal E aqui a gente está jogando limpo, tá pessoal? Não tem... Não tem... Ninguém está inventando nada Eu não quero descer o cacete na Royal de graça Mas assim, cara Não é normal Eu ficar andando com uma garrafa de óleo Para ficar trocando uma moto nova, cara Como é que você diz? Olhou alguma coisa aqui no escape? Se tem alguma... Alguma polícia Alguma polícia Não, não Você quer ligar para ver depois? É Está sem óleo Tem que botar óleo Bom Eu estou indo para... Para o Paraná Eu vou rodar E aí o que bom amigo meu que tem... Renato Ter Amigo meu que tem em Malaya Ele colocou um sensor de pressão de óleo E ele via quando ele estava em alta rotação Caia a pressão E acendia a luz vermelha Então ele fez o que? Ele colocou um pouco mais de óleo para melhorar Está compensado Está compensado Está compensado Bota um pouquinho mais A gente pode fazer isso agora Preocupante, viu? Mas enfim Eu queria depois também que você visse a corrente Tá bom pessoal Eu tive que ligar aqui para poder mostrar para vocês como ela está Eu não esperava por isso Batman Não esperava Mas enfim Vamos ver Essa moto é boa galera Mas putz O projeto dela é muito louco Também tem aquela coisa Um motor que ainda está pré-amaciando Só tem 6 mil km Ainda não está um motor, vamos dizer, 100% folgado Por mais que você rode o dia a dia E a sua tocada não é uma tocada pesada É uma tocada suave E não há estrada 100-120 Não sei como é que você veio ali agora Não, eu vim não sei né Então 100-120 Para essa moto anda tranquilo Então a gente tem que dar um desconto inicialmente Nessa situação Entendeu? O motor ainda se adaptando O motor está com 6 mil km Estou tendo uma viagem de 12 mil km praticamente E volta Em uma condição um pouco severa É quente né É quente A temperatura está horrível aqui Então a gente vai fazer isso Coloca um pouco mais de óleo E quando você rodar 1.000 km você volta A gente está vendo a edição e a gente vai estar longe também O negócio é que eu acho que não consigo rodar a minha não Porque eu vou viajar Não, quando você rodar 1.000 km Aí eu vou ter que dar uma olhada aí Rafa já pediu para eu levar 2 litros Você vai com a moto? Eu vou com a moto É isso Eu vou levar 2 litros Rafa disse que é melhor levar 2 litros Pessoal, beijo para vocês Cenas dos próximos capítulos depois Obrigado Rafa Valeu, valeu pessoal É treta hein Rafa Deixa eu te perguntar uma coisa Bom, já que você ficou esculhambando minha moto Como é que está o consumo da sua moto? 26 Peraí, peraí Antes de qualquer coisa Olha a moto dele ali Ele é dono de posto Ali ó Ali ó Olha a moto dele aqui Deixa eu correr aqui Olha a moto dele aqui ó O cara é dono de posto Ele vai ficar me esculhambando rapaz Olha aí ó Dono de posto Dono de posto Ele fica tirando onda dizendo que ele quer mostrar o painel Quer ligar o painel Não é uma dor de painel nada Ele jura de pé junto que a moto dele faz 28km por litro Tá certo Tá bom Tá certo, sua moto faz 28km por litro né? Hein dono de posto? Vou lhe rodar o negócio do aparelho novo que você quer? Você tirou uma vez na vida né? Vou rodar o outro Tá bom Bora Dono de posto Mas não tá Viu? Tá aí ó Dono de posto Bebe a pé na mão dos meninos que é tudo ser rei Bota o escapamento aberto Será que vai pegar as meninas? Passou Você só te usou Eu só te usou Agora você rapaz Valeu pessoal Um beijo Acabou o vídeo Acabou o vídeo Acabou o vídeo Acabou o vídeo